Fala aí galera, vizinho tá falando JP e hoje eu vou tá trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft aqui no canal Pessoal, é o seguinte, no vídeo de hoje eu quero tá ensinando pra vocês como tá fazendo um suporte pros seus itens E pras suas ferramentas aqui no nosso jogo Vocês já tão vendo aqui de fundo como funciona esse suporte Algo realmente muito bacana que vai tá facilitando a vida de vocês Porque é só vocês clicarem nesse suporte e vocês já vão tá adquirindo o item que vocês colocaram ali, né Então é um acesso rápido aos seus itens, né Sem contar que fica muito bonito como uma forma de decoração também, né E é muito fácil e muito simples de tá fazendo E a gente não vai precisar de nenhum mod pra isso, cara É algo realmente incrível e eu tenho certeza que vocês vão adorar, beleza? Mas antes de eu ensinar vocês, eu já queria tá contando com o joinha de todo mundo aqui no começo do vídeo Então se você ainda não deixou seu joinha, aproveita e clica agora no botão de gostei aqui embaixo pra tá apoiando aqui o canal E caso você for novo no canal, não se esqueça também de tá se inscrevendo E de tá ativando o sininho de notificações pra sempre receber os vídeos novos, beleza? Bom, pessoal, é o seguinte, pra gente conseguir tá fazendo esse suporte incrível Pra suas ferramentas e pros seus itens aqui no nosso jogo É algo realmente muito fácil de tá sendo feito, pessoal Mas antes de eu ensinar vocês, deixa eu mostrar como funciona um pouquinho Porque é uma coisa realmente fantástica, né? Olha só como fica legal pra decoração, né? Ficam os itens em 3D aqui, super legal Olha isso, mano, muito da hora mesmo Eles ficam nesse ganchinho, né? E tudo mais E quando a gente clicar com o botão direito, olha só o que vai acontecer A gente vai adquirir de volta o nosso item, né? Então olha só, eu posso tá pegando esse item e posso colocar ele aqui de volta a hora que eu quiser, mano É uma coisa muito legal, pessoal E vocês podem equipar itens diferentes, né? Aqui eu coloquei uma pá, uma picareta, um machado, né? Só pra vocês verem que as ferramentas ficam muito legais Mas dá pra você colocar, por exemplo, arco e flecha, osso até Dá pra você colocar entre vários outros itens, né? Pra ficar mais acessível, né? O acesso a esses itens, né? Então você tá lá na sua casa e aí você vê um zumbi assim de longe Aí você fala, meu Deus, tenho que pegar a minha espada Aí você só vai lá, clica com o botão direito e já vai pra cima do zumbi Que no caso eu vou fingir que é esse porquinho aqui, né? Então você vai lá, mata esse porquinho aqui Meu Deus, que mortal que é esse porco, galera? Caraca, ele não tava morrendo de jeito nenhum, né? Mas enfim, assim que você matou esse zumbi Você volta pra sua casa, equipa bonitinho lá a sua espada, né? A gente só vem aqui, ó, clica, beleza, equipou ali a espada de novo E pronto, você já basicamente não precisa ficar abrindo inventário Ou abrindo baú ou qualquer coisa do tipo Pra tá adquirindo os seus itens, né? Um atalho pra ter acesso, né? As suas ferramentas aí E é algo que eu achei incrível demais, pessoal E é o seguinte, pessoal O primeiro passo pra gente conseguir tá fazendo esse suporte pra ferramentas É a gente selecionar uma região aqui do nosso mapa Onde as coordenadas sejam positivas Então pra isso, é só a gente apertar F3 aqui no nosso teclado E verificar ali na parte XYZ, né? Que pra quem não localizou fica ali do lado esquerdo Naquele quadradinho de baixo É a primeira linha, né? Do segundo quadradinho de baixo E tá lá XYZ E vocês tão vendo que tem alguns números Barra outros números Barra outros números ali E esses números eles tem que tá todos positivos, né? Então vocês tão vendo que um tá 300 Outro 63 E outro 352 Então eu já tô em uma coordenada positiva E eu já posso fazer o nosso suporte, pessoal Então eu vou pegar aqui, por exemplo Sei lá, vocês escolham o melhor bloco aí que vocês acharem, né? Eu vou pegar, por exemplo, um bloco de pedra aqui E também agora uma argila, né? Que eu acho que vai ficar legal Um andesito e uma argila vermelha Eu vou tentar fazer parecido com aquele ali, pessoal Então a gente vai colocar ele aqui, né? Vamos fazer basicamente a estrutura onde ele vai tá ficando Vou colocar aqui mais ou menos assim Vou subir mais um bloquinho aqui Vocês fazem do tamanho que vocês quiserem, tá? Não se preocupem com a parede em si, né? Vamos colocar agora esse suportezinho aqui Beleza? E agora o próximo passo, né? A gente pegar aqui, no caso, o gancho pra armadilha, pessoal Opa, calma aí, gancho pra armadilha Que no caso é esse itemzinho aqui, né? E a gente posiciona ele na parede Então vamos colocar ele aqui Beleza? Já posicionei aqui Só deixa eu quebrar esses itens, mano Esse mato aqui me irrita pra caramba, né? Já posicionei aqui o gancho E o próximo passo, pessoal É a gente basicamente pegar um bloco qualquer E colocar embaixo desse gancho aqui E o que vocês vão fazer É mirar, né? Com a sua mão aqui pra esse bloco Ficar bem na direção, na reta desse bloco Vai mirar pra ele Vai apertar F3 E vocês vão verificar a direção Que esse bloco está, pessoal E pra verificar a direção Também é muito fácil, tá? Você vai olhar pro lado esquerdo novamente E logo abaixo ali do XYZ Que vocês estão vendo Vocês vão localizar a parte bloco Chunk E embaixo disso vai tá lá Facing, pessoal Que é a direção, né? E ali, no caso, depois desse facing, né? Dois pontos ali Vai tá mostrando a sua direção No caso, o meu facing é solte, né? Ou no caso, sul Eu tô olhando pra direção sul, então Que é a direção desse bloco aqui, tá? Isso aqui é bastante importante Que vocês saibam, né? Qual direção é Então se eu olhar pra cá Vai ser, por exemplo, a direção east, né? Como vocês estão vendo Pra cá o oeste E aqui o norte, né? Mas enfim O que importa é que esse bloco tá pro sul E o próximo passo, pessoal É vocês irem na descrição do vídeo E selecionarem o comando, né? Vai ter o comando pra direção norte Pra direção sul Pra direção, enfim Qualquer direção aí Oeste, leste Não importa Você vai selecionar O comando da direção Do seu bloco Do seu bloco, né? No meu caso É a direção sul Como vocês viram Então eu vou copiar o comando Da direção sul E vou tá colando Aqui, pessoal E bom Vocês tão vendo Que é um comandinho Bem grandinho até Mas o que importa É no caso O x, o y e o z Você vai clicar no x Aqui como vocês tão vendo A gente vai clicar aqui no x Vai apagar ele, né? Vocês tão vendo Que eu simplesmente apaguei A letra x E vou apertar Tab No lugar E vocês vão ver Que vai aparecer Um número, né? Que no caso As suas coordenadas A gente vai clicar agora No y Como vocês tão vendo Vamos vir pro lado Vamos apagar o y Vamos apertar tab novamente E agora a gente vai por último Aqui no z Vai apagar a letra z E vamos tá apertando tab E assim que a gente apertar A gente vai dar um enter Então olha só Apareceu lá O objeto colocado Com êxito Você já pode destruir Aqui esse bloco, né? Pode destruir o que você quiser Vamos só colocar aqui Um bloco bonitinho Eu odeio quando a grama Fica terra, né? Vira terra E agora a gente já consegue Tá equipando, né? Qualquer ferramenta Aqui nesse gancho Então olha só Vou clicar por exemplo Com a picareta E acabei de colocar ela ali, né? Algo realmente muito legal Pessoal Vou fazer aqui por exemplo Com esse bloco também Vamos mirar aqui pra ele Vamos colar as coordenadas Vamos vir aqui no x Apagar Eu vou fazer com todos esses aqui Tá, pessoal? Vou fazer mais uma vez Só pra quem não entendeu É só apagar o x O y E o z E apertar tab, né? A tecla tab aí do seu teclado Então olha isso Vamos dar um enter Beleza Objeto invocado com sucesso Pode quebrar E já vai tá funcionando E agora eu quero testar Com outro item Que a gente não testou ainda Vamos colocar por exemplo Um arco, pessoal Vamos ver se funciona, hein? Vamos colocar Mano, que da hora Ficou muito legal Olha isso Ficou incrível Ficou incrível até Ficou bem legalzinho até Mas ele fica meio pulgado Na minha opinião, né? Mas dá pra você tá colocando também Ficou bem bacana Mas funciona perfeitamente Com as ferramentas, né? Com o arco acabei de testar E acabei de perceber Que dá certo também Pessoal, acabei de fazer Aquele comando agora Pra esses dois ganchos também E a gente já consegue Tá colocando itens neles, né? Então vamos testar aqui agora Uma flecha, por exemplo Vamos ver se vai dar certo Se funcionar Vai ser muito legal Também, pessoal Então olha só Mano, funcionou Não tô acreditando Que demais, pessoal A gente conseguiu colocar aqui A flecha agora, né? E o legal É que os itens ficam Completamente em 3D, né? Mano, olha isso Que da hora Ali tem outro suporte Que a gente fez Esse aqui ficou legalzinho também Aquele tá mais escuro E esse tá mais claro Por causa do bloco de andesito, né? Vamos testar agora Por exemplo Com um osso Que eu sei que funciona também, né? Vamos pegar aqui o osso E vamos colocar ele aqui Mano, que da hora, pessoal Olha isso Facilita muito a nossa vida Sem contar que fica muito Mas muito bonito, né? Vamos tirar agora aqui Essa picareta E vamos colocar Um machado de pedra Mano, olha só Vamos colocar aqui Um machadinho Mano, que demais, cara Isso aqui é demais, pessoal Isso aqui realmente É demais Deve dar pra colocar Outros itens Como o laço A tesoura, né? Tudo isso aqui Que facilita Toda essa parte De ferramenta em si É possível A gente tá colocando Pra facilitar A nossa vida É uma coisa realmente Muito da hora Vocês podem colocar Na casa de vocês Porque fica incrível, né? Olha isso aqui Como decoração, pessoal Vocês nunca imaginaram Que fosse impossível Tá fazendo isso A gente só precisa Do comando E da direção Do nosso gancho, né? Então é só fazer Esse esqueminha Que é muito fácil Colar ali o comando E apertar a tecla tab Do teclado Pra tá alterando O x, o y e o z, né? Mano, muito show Isso aqui E é bem fácil Bem rápido De tá fazendo, né? Vocês viram que eu fiz ali Já cinco itens Rapidinho aqui Aqui tem mais cinco Então é algo muito rápido E fica muito legal De tá fazendo Na casa de vocês Mas, pessoal Basicamente Esse aqui foi o vídeo Então Realmente espero Que vocês tenham gostado Se vocês curtiram Não se esqueça De deixar aquele joinha Aqui embaixo Se você ainda não deixou Bora tentar bater Dez mil likes Nesse vídeo, pessoal Não sei se a gente vai conseguir Vai depender muito de vocês Então deixa muito like Pra ver se a gente consegue Bater essa meta Nesse vídeo Principalmente se vocês gostam Desse tipo de vídeo De tutorial Aqui no Minecraft Ensinando vocês A construírem Ou a fazerem Certas coisas Que a gente não tá acostumado Como por exemplo Esse suporte Pra ferramentas Que a gente fez Nesse vídeo aqui Então conto muito com o apoio Se vocês gostam Se vocês gostam Desse tipo De vídeo No canal Tá Se inscrevam Aqui no canal Também Caso você ainda Não foi inscrito E ativem também O sininho De notificações Pra sempre Receber Os vídeos novos Isso é muito importante Mesmo Ativem o sininho Porque assim Você não corre o risco De perder Os vídeos Na sua box Tá Me sigam lá No Twitter E no Instagram Porque por lá Eu tô sempre conversando Com vocês Então é isso pessoal Muito obrigado A todo mundo Que assistiu o vídeo Até o final Valeu Falou E até o próximo Vídeo Fui